Fala galera, beleza do vídeo? Estamos aqui de volta com o Need for Speed Carbon Redux aqui no canal. No vídeo anterior, galera, jogamos aqui com nada mais nada menos do que um Nissan GTR R35, um dos carros mais apelões do jogo que a gente pegou até agora, mas mano, tem muito carro apelão ainda, galera. O problema é o seguinte, mano, as corridas estão acabando, temos aqui 5 corridas no total aqui no território do Darius e temos mais 3 corridas nos outros territórios que foram Defense Races que eu acabei não fazendo. Daí, um total, galera, de 8 corridas, cara. O que eu quero fazer, velho? Eu quero testar o máximo de carros possíveis aqui nessa série, tá? E pra fazer isso, eu vou ter que diminuir a quantidade de corridas por vídeo. Vou fazer aí, em média, 2 corridas por vídeo pra dar pra gente testar o máximo de carros possível, beleza, galera? Porque senão não dá, velho. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, lá na concessionária, pra vocês verem o tanto de carro cabuloso que ainda tem pra gente jogar, velho. Então já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo. Olha só, velho, temos ondas, ondas da versão normal do jogo. Então, beleza, cara. Mas temos aqui GT3 RS. Ah, não. Pera aí, galera. Pera aí, velho. Eu tenho que habilitar aqui tudo, velho. Não tá habilitado. Eu já tô estranhando. Eu já falei, cadê os carros, mano? Cadê os carros? Mas tá aqui. CCXR, esse aqui eu já testei em vídeo, não tem problema. Mas aqui, Bugatti Veyron. F1 GTR, velho. Um dos carros que eu mais tô ansioso pra testar aqui de todo o game. M3 GTR, não preciso nem falar. Despenso comentários, tá? A Zonda, o CCX normal, o Lehmanns do Darius, SLR, Carreira GT, Murcello. Muita gente me pediu pra jogar com a Murcello, galera. Tô louco pra testar ela também. F40, Diablo SV e Lamborghini Countachas aqui, velhos carros novos também, mano. Tem que testar o Corvette também, galera. Não adianta, velho. Todo Need for Speed de cabo tem que se testar o Corvette. Então tem muito carro da hora ainda pra gente jogar, velho. E poucas corridas pra fazer. Por isso que eu vou diminuir aqui um pouco. Vamos pegar dessa vez, vamos pegar o Corvette e vamos ver se ele continua apenão. Ou se ele ainda tá mais apelão do que antes, na versão normal do Need for Speed de cabo. É um Muscle Car. O próprio jogo tá falando aqui pra gente que é um Muscle Car, tá? É um Z06. E, velho, você tá maluco. Não tem como. Esse carro é um absurdo, velho. Pra muitos, o melhor carro do Need for Speed de cabo normal, tá? Na minha opinião também é um carro de muito respeito. Vamos colocar ele no máximo e vamos ver como que ele vai se comportar, tá? E, galera, lembrando, eu tenho que tunar o Supra também. O Supra aí é outro carro, tá? Que eu tenho que mexer nele, galera. Porque a gente jogou com ele aqui no game. Só que a gente jogou com ele Stock Pink, mano. Ele merece um vídeo jogando com ele tunado ao máximo também, né? Então é outro carro aí que a gente tá precisando jogar. Velho, é muita pouca corrida pra muito carro que a gente tem que jogar, né, velho? Mas se tudo der certo, galera, vamos testar aí o máximo possível. Olha como que ficou as barrinhas do Corvette. Vamos agora aqui em Aftermarket. Vamos dar uma olhada nos body... Ai! Ai, papai! Os body kits do Corvette sempre muito bonitos, né? Eu acho que esse body kit aqui é de drag. Não, não é de drag, não. Tá? Esse body kit aqui não é de drag, não. Mas o mais bonito, na minha opinião, é o body kit 2, que fica com escapamento lateral, tá? O Corvette fica simplesmente um tapa na cara da sociedade, tá? Fica maravilhoso. Fica sem defeitos, basicamente. No Corvette, galera, eu não acho muito interessante colocar aeropólio. Eu não vejo necessidade de colocar aeropólio. Então eu não vou colocar nem rupus-cupus, velho. Eu vou deixar aqui dessa forma mesmo, tá? E agora vamos ver na roda o que a gente pode colocar aqui de roda bacana nesse carro. Vou dar uma variada aqui nas rodas do vídeo de hoje, velho. E vou colocar uma roda da Zinjen, tá? Que ficou maravilhoso, não é por nada, não. Não esperava que essa roda fosse ficar tão boa, tá? E a cor do carro, galera, vai depender aqui do vinil. E o vinil, eu já sei muito bem qual que eu tô querendo. Esse aqui, velho, eu já tô mais ou menos encaminhado, cara. É um vinil que eu tava louco desde quando o jogo... Mano, quando eu baixei aqui o Redux, vi que tinha esse vinil. Eu tava louco pra colocar ele aqui no Corvette. Deixa eu dar uma olhada, vamos procurar. E tá aqui, velho. Nada mais, nada menos do que o vinil do Corvette Z06 do Cross, lá do Need for Speed Monchoant e aqui do Carbon também. Você tá maluco, velho. É, aí é outro level, tá? Agora só falta pintar, né, pra ficar aí show de bola. Vamos colocar aqui a pintura dele de branco. Vamos até, podemos até colocar uma pintura metálica pra ficar mais bonito ainda, pra ficar mais destacado ainda, velho. Caramba, que carro animal. Vamos colocar aqui um Pure Black de padrão aqui no Insufilme, velho. Eu tô apaixonado, galera, eu tô apaixonado. Além de ser um dos melhores carros, velho, do jogo, ainda tem aí uma customização simplesmente espetaculosa, velho, que deixa o queixo caído demais da conta, tá? Temos agora, aqui eu quero colocar aquela placa vermelha no carro, que eu gosto demais dessa placa aqui, velho. Gosto muito mesmo. O preio do Corvette já é vermelho, só que vamos colocar um preiozão da Brembo, né? Disco de cerâmica. Não vamos colocar cambagem. Vamos colocar aqui um Falcon Whip. Não, vamos colocar um Whip normal. E aqui, galera, dá pra colocar um Neonzão no carro, velho. Tô achando que eu vou colocar porque você tá louco, né, mano? Nesse jogo aqui eu gosto muito do Neon, né, velho? Muitos anos jogando Need for Speed Carbon sem Neon. Tá na hora de abusar desse acessório, cara. Tá pronto o nosso Corvette? Tá finalizado? Deixe nos comentários o que vocês acharam a respeito desse carro, mas não tem muito o que falar, não. O Corvette do Cross, galera, não tem muito erro, tá? É muito bonito, é muito show. E agora vamos testar como tá a gameplay desse carro aqui na prática do Need for Speed Carbon Redux. Deixa eu desativar aqui a corrida dos Darius, né? Que ela já começou, já ficou ativada ali no mapa. Temos aqui esse... O que que é isso? É um Sprint? É um Checkpoint, cara. Vamos lá, vamos dar uma testada no Corvette, então, aqui no Checkpoint, porque eu quero mandar bastante Drift com ele. Caramba, galera, o carro da Mido só de olhar, viu? Só de olhar. Olha esse runco, mano. Já posso falar. De aceleração, por enquanto, é o carro mais rápido que a gente tem, velho. E no Drift? E no Drift? Como que tá? Mano do céu, olha esse carro. Olha esse carro. Tá andando demais, galera. Tá absurdo, tá hackeado. Esse carro aqui tá chitado. Olha isso. 350. Meu Deus! Mano, arrisco a dizer, galera. Melhor carro do jogo. Eu acredito, velho, que vai dificilmente vai ter um carro melhor que esse. A gente fez ali, mano, um 300 e tanto muito rápido. Eu acredito que esse carro deve passar facilmente da marca dos 400 km por hora. Facilmente, velho. É impressionante o que ele tem de aceleração. É impressionante o top speed. Olha que a gente nem chegou perto de fazer a velocidade máxima do Corvette. Eu tô realmente, galera, em show. Em show com o que esse carro tá andando. E a dirigibilidade é maravilhosa. Vamos mandar um driftzão, ó. Aqui, ó. Aí eu já abacalhei, né, velho? A Lady Vibre me ouviu e ela tem que jogar contra. Não adianta, galera. Se a Lady Vibre te ouvir, ela vai tentar te abacalhar de todas as formas possíveis, tá? Vão do Brian aqui também querendo fazer o passo. Mas, mano, por incrível que pareça, a Vão do Brian ali de todos os carros que tinha na nossa frente, a Vão do Brian foi o único que não participou. Não vou pegar esse corte, porque eu quero mandar um driftzão com ele, ó. Bacana, bacana o drift. Lindo, lindo, lindo. Você tá maluco, cara. Olha isso. Olha o tanto que tá andando. Vamos pegar aqui o corte do Underground. Olha a aceleração. Quarta marcha, 290 por hora, velho. De quarta! Não, não, não. Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acharam sobre esse carro aqui. Na minha opinião, por enquanto, o melhor carro que a gente já pegou, o mais rápido. Mano, é simplesmente o melhor em tudo. Vamos tentar dar uma acelerada cabulosa aqui. É, velho, vai acabar a corrida, infelizmente. Mas já deu pra ver do que o Corvette é capaz. Dá uma olhada no carro também. Velho, além de tudo, tá bonito demais, galera. Você tá maluco. Eu tô completamente apaixonado por esse carro aqui, velho. Bora lá pra próxima. E agora, velho, tá na hora de fazer o Speed Trapzão. Bora lá, vamos fazer um Speed Trapzão. Vamos acabar com todo mundo aqui com o Corvette. Cara, F1 GTR, saque de deck, galera. Aí eu tô chorando. Aí, agora eu tô chorando, velho. Agora, eu tô passando mal, meus amigos. Que carro lindo, que carro maravilhoso. Tá dando vontade de chorar com esse automóvel. Tá aqui um zonbozão. Vamos ver. 267. A gente tá destruindo até o Murcielo. Que costuma ser um carro muito apelão. Aqui nesse game não tá tancando, tá? Definitivamente, galera, ele não tá tancando. Ó, vamos no Nelson. 325, olha lá. O Colin também não tá tancando. Depois eu tenho que colocar aqui a Nick como companheira de equipe também. Tem que dar uma variadinha bacana. O Murcielago sai fora. Olha isso, velho. Olha isso. Mano, a Murcielago tá com 711 só de velocidade. Quem conhece a Murcielago aqui nesse jogo sabe que ela é um dos carros mais apelões de todos aqui, velho. De todos. E ela, velho, tá tomando um espanco pro nosso Corvette D06. Tá inacreditável o tanto que esse carro anda. Completamente inacreditável. Eu quero fazer mais uma corrida, galera. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer duas corridas novas e uma repetida, tá? Pra dar, mano, pra gente conseguir fazer mais coisas. Porque senão não vai dar pra gente testar nada do carro, velho. Eu não quero parar de jogar com ele, galera. Eu não quero, velho. Sério mesmo, galera. Que carro maravilhoso. Vamos lá. É bom que a gente tem uma policinha agora pra dar atrás da gente. Já deu um tontozinho nela ali que ela quase se apontou, né? Mas vamos lá. Vamos com a corrida por isso. Tentar dar o drift do Ronaldinho. Não deu muito certo. Dá uma barreirinha aqui pra atrapalhar. Vamos lá. Olha o drift. Nossa, velho. Gameplay maravilhosa de drift também. O carro é basicamente perfeito. Olha isso. Olha o automóvel. Nossa, cara. Nós ganhamos até uma reward card. Slingshot, autoscup. Não sei o que tem que fazer pra liberar isso. Eu só sei que eu liberei. E conquistamos aí o último território. Aí do território do Darius, né? Agora, finalmente, liberamos o Darius já. Só que ele vai ficar aí em cooldown. Deixa ele aí esperando um pouquinho. Galera, aqui nós temos mais coisa pra fazer antes de enfrentar ele, né? Deixa eu esperar aqui a polícia juntar. Aí, ó. Vamos fazer uma confusãozinha, ó. Beleza. Será que a gente já consegue colocar o carro no estacionamento não aqui? Aqui eu acho que já tem um cooldown. Olha que beleza, velho. Cai, cara me viu. Não viu, não. Cooldown. Ah, que que é isso? Olho biônico. Olho biônico. Olha lá, lá. Cooldown de novo. Agora eu consegui, hein? Consegui entrar dentro do cooldown, galera. Beleza. O segredo é despistar a polícia o mais rápido possível. Esse é o segredo aqui. Tá aqui. Andy, Kenji e Wolf. Time for some payback. Aqui a gente vai enfrentar. E agora o Bolt já tem uma defense race pra gente fazer, velho. Então não vai nem preocupar. Vou ter que nem procurar a corrida. Já apareceu uma perfeitinha pra gente com uma reta cabulosa pra gente provavelmente bater o top speed aqui do Corvette. E esse ronco do Carreira G10, hein? Que que vocês me dizem, galera, desse ronco aí? Você tá maluco, cara. Que ronco animal. Ó. E o Tamara, agora sim, temos um oponente aqui à altura do Corvette G06. Estamos jogando contra o maior dilema do Dario, velho. Vamos ver se ele vai tancar. Ó. 300 por hora com os pés nas costas. 400 por hora? 430? 440 por hora? Por que que é isso, Corvette? Você está com metafetamina cristal debaixo do tanque, meu amigo. O que que tá acontecendo com esse carro, galera? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá muito forte. Tá extremamente forte. Tá desnecessariamente forte, galera, esse carro. E, velho, é 440 por hora? Muito fácil. Ele pega essa velocidade aí com os pés nas costas. Não precisa nem fazer força, mano. É simplesmente impressionante. O desempenho desse carro, eu tô, velho, em choque. Não esperava que fosse ter esse top speed todo. E não, eu esperava também que tivesse essa aceleração toda. Porque além de ter um top speed simplesmente incrível, um top speed digno de carros de Forza Horizon 5, ele ainda tá batendo esse top speed, galera. Com os pés nas costas. Mano, não tá dando nem graça. Não tá dando graça, tá? Mano, tá absurdo esse carro. Deixa aí nos comentários o que que vocês acharam. Eu tô chocado. Olha ele aí. Dá vontade de bater palma, viu? Dá vontade de bater palma. Mas, galera, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo, mano. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Muito obrigado por tudo. E eu aguardo vocês, galera, no próximo vídeo. Beleza? Fui! 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 O que é isso?